Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais. O nosso melhor boa tarde. E inicio a minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus e com o lema. Vamos orar, vamos orar sem cessar. Mas eu queria que está justificando a minha votação pelo não da admissibilidade do pedido de impeachment, instalação do impeachment do prefeito, pois eu vi que ele não tem embasamento técnico para isso. Não tem embasamento técnico para isso. Todavia, Sr. Presidente, todavia eu queria trazer a memória que esta casa já teve oportunidade, já teve embasamento para o mesmo pedido e ele foi negado. Foi na época da CPI da educação. Muitos votaram contrário naquela época. Então, voto para sacanear aqui, da minha parte não vai ter não. Então tem que ter embasamento técnico. Hora que chegar um pedido com embasamento técnico, porque aqui já vou entrar na questão aqui da denúncia que teve no Ministério Público. O prefeito, a administração, não vou falar o prefeito, por duas vezes. A primeira vez, um projeto da minha autoria que pedia que ele não lançasse as alterações do geopressorçamento, o meu processo foi parar lá no Ministério Público e agora nos assusta a maneira que foi feita a denúncia no Ministério Público sobre zoneamento. É função e obrigação de todos nós, estamos fiscalizando, estamos olhando o que está certo e o que está errado. Mas tem uma diferença entre fiscalizar e armar. Armar, buscar forjar provas, armar situações para embaraçar a vida de uma pessoa. E isso é uma questão inadmissível. A gente pôde perceber que teve muitas situações que foram proporcionadas para fazer uma situação que levasse esse pensamento. Eu, assim, há várias falas minhas, vários procedimentos, eu sempre disse que a questão do zoneamento tem que ser visto com muita cautela. Até o último, os dois últimos agora, eu pedi sobrestamento nos mesmos. Até mesmo do Diego Espino, que pediu um zoneamento lá no Niterói, que uma questão de arma era próxima à escola. Eu nem sabia disso. Então, por isso, eu pedi uma vista. Pedi a ele que fosse no local, averiguasse a segurança, se todos assinassem concordando com a mudança do zoneamento. Porque muitas das vezes a pessoa mora há 20, 30 anos no local, é residencial, zoneamento residencial. Depois, por um motivo ou outro, querem trocar o zoneamento. Quem mora lá tem que concordar. Ele comprou o imóvel com aquela finalidade. Então, eu tenho comigo que essa questão tem que ser olhada, assim, com muita cautela. Mas a maldade não pode ser colocada na frente. Não podemos colocar maldade. Esse projeto, teve outro projeto de zoneamento ali no aeroporto, que eu questionei a questão se for fazer prédio alto ali e ir contra a própria lei. Então, a gente está assustado com essa situação que a gente está se encontrando aqui, desse denuncismo, dessa busca de formar provas a todo custo. Eu estou vendo que o que está escrito na Bíblia está se cumprindo. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriaria. Hoje, o ser humano está se movido pelo instinto, instinto animal, instinto de atropelar, de engolir o outro. Então, a gente vê isso com muita tristeza. Eu estava atento à fala do nobre Edil Diego Espino, ao qual eu tenho um respeito muito grande. Já fiz aqui, votando contra, até alguns pedidos dele aqui, mas eu não comungo com algumas coisas por procedimento do vereador. Nós temos que falar e agir do mesmo modo, vereador. Eu te aconselhei ontem, quando o senhor veio me mostrar e pedir para assinar um pedido de CPI, o senhor estava ciente de que não podia abrir outra CPI. Todavia, o senhor forçou os vereadores a estarem assinando, porque se não assinasse, ia mostrar para a população que o vereador não assinou. Então, ele estaria assinando uma coisa irregular. E eu não voto, não recebo pressão para estar assinando nada irregular, nem votando nada irregular. Mas se for pela legalidade, se for pela moralidade, eu voto sim. Então, esse procedimento que está acontecendo nesta casa, forçando os vereadores, fazendo terrorismo, saiu dois terroristas, entra dois, o que está acontecendo? Essa cidade merece respeito. Nós não podemos comungar com o que está acontecendo na política. Nós fomos eleitos para dar bons exemplos, não é para ficar armando arapuca, armando para pular dentro da casa dos outros, não. Nós temos que ser pessoas, não só de palavras, mas de ações. Essa é a minha palavra, senhor presidente. Obrigado, vereador. José Faham.